O que é o titio? Ô Jacu! Mãe do mundo. Ah, eu tô pensando que a mãe do mundo não é esse. Mãe! 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 Ó, tchau! Tchau, canchão! Ó, pê-lo dá tchau. Dá tchau, tchulú. Dá tchau, dá tchau. Tá dando tchau? Vai levar o carrinho ou vai deixar aqui? Não, leva, leva. Esqueceu. Tchau, tchulú. Tchau, tchulú. Tchau, tchulú. Tchau. Tchau, tchau. Não há distância. Vamos ver só para tchau. Tchau, tchulú. Dá beijinho, vai tchau. Fala, quem dá tchau, cara. Dá tchau, tchulú. Dá tchau, tchulú. Tchau. Mas tchau. Tchau. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Dá tchau, tá tchau. Tchau, rapaz, senão não vem mais. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau, Lu. Obrigado.